Pessoal, o RPX de novo trazendo mais um vídeo pra vocês, dessa vez pra falar dele Playstation 5 Pro teve o seu sistema interno vazado e esme aqui para lapidar, conversar com vocês e fazer uma comparação e ao mesmo tempo pedir sua opinião, porque eu quero muito saber sua opinião sobre esse sistema agressivo que está vindo, o Playstation 5 Pro e o que esse efeito está causando na comunidade de muita revolta porque o seu sistema na parte gráfica é absurdamente agressivo e bom, vamos fazer aqui uma análise e conversar então se você não é meu inscrito, se inscreve aqui nesse canal maravilhoso é óbvio, é meu canal e o mais importante, falar aqui pra vocês que caso vocês estejam aguardando futuros lançamentos eu vou estar fazendo a cobertura oficial e tem um grupo exclusivo aqui na descrição pra vocês vamos lá, memória do sistema, Playstation 5, 448 GB por segundo contra Playstation 5 Pro, 576 GB por segundo 30% a mais de memória de sistema, é relevante a sua CPU, eu vou ser bem sincero com vocês cara, eu estou bem direto ao ponto a CPU, o Playstation 5, ele tem 3.5 GHz contra o Playstation 5 Pro que tem 3.85 lembrando que esse processador, ele pode ser impulsionado através do HCFM que é o High CPU Frequency Mode enfim, eu quero entrar agora no detalhe da GPU porque isso pra mim é o que me chamou a atenção olha a quantidade de diferença que tem, chega a ser gritante e isso sim vai impulsionar, talvez naquele seu 2K a 60 quadros que você sempre quis 4K realmente talvez seja uma promessa muito difícil de alcançar quem sabe, vamos lá ver, Playstation 5 10.28 Teraflops lembrando que o Teraflop, ele determina o poder do console mas de fato ele não é uma métrica pra dizer o quão bom o console é porque depende de litografia, depende de arquitetura o Teraflop é um componente, mas ele depende de vários outros pontos para sem ter e dizer, caraca, ele é muito bom falei de uma forma bem breve pra não me aprofundar no Teraflop, ok? lembrando aqui, arquitetura personalizada RNDA, segunda geração da AMD uma pausa na transmissão, não é jabá e sim um aviso sobre o sorteio do Playstation 5 que eu tô fazendo são dois consoles, 7 mil reais em prêmios cara, quem pediu isso aqui foram vocês então por favor participem pois é um dos maiores sorteios que eu tô fazendo o último sorteio que agora foi semana passada o ganhador já tinha um console, ele tinha um Playstation 5 Slim e com 15 reais ele conseguiu quitar as parcelas do Playstation 5 dele deixei tudo registrado no meu Instagram então aproveita, tô deixando aqui o link na descrição no Playstation 5 Pro a gente já começa com a brincadeira de renderização 45% mais rápido a renderização, ela é focada na GPU, óbvio e a GPU, ela tem que estar acionada para ter a renderização tô falando isso porque eu sei que tem muito leigo que confunde quando o cara inicia o jogo, o cara fala ah, vai ficar 45% mais rápido não, é durante o ato da gameplay e não na velocidade de leitura do arquivo através do SSD NVMe que mais pra frente a gente vai estar falando dele, tá? só pra deixar claro o Ray Tracing de 2 a 4 vezes mais rápido bom, evidente que com a potência de 33.5 Teraflops era óbvio que a gente ia ter uma resposta também muito grande no Ray Tracing por um grande exemplo, o primeiro Homem-Aranha que ele teve um modo desempenho com o Ray Tracing e aí sim, eu gostei bastante mas cara, era um jogo de Playstation 4 que teve otimização pro Playstation 5 então assim, não quero entrar muito nesse critério mas eu tô muito ansioso pra ver esse Ray Tracing e aí? comenta aqui o que você tá achando disso tudo? além dessa diferença gigante de Teraflops a arquitetura do PS5 Pro ela é uma arquitetura personalizada de aprendizado de máquina quando eu li isso eu meio que não entendi mas depois eu... tá, ok é o RNDA terceira geração da AMD e o que pode comprovar por ser o RNDA terceira geração da AMD ele tem aceleração por IA com 300 tops de computação em 8 bits e fazendo um combo perfeito com esse acelerador de IA nós temos o suporte de Upscaling e Anti-Aliasing Playstation X Spectral Super Resolution é como se fosse o FSR da AMD ou o DLSS da Nvidia agora a nomenclatura PSSR Playstation X Spectral Super Resolution é isso aí gente bem ansioso pra testar isso aí eu acredito que aí sim a gente vai ver um salto em questões de qualidade e FPS com o Playstation 5 Pro cara, isso tudo que eu falei é na parte de tecnologia de GPU que vai ser inserido no Playstation 5 Pro agora um detalhe é o seguinte Playstation 5 Pro é o ACV com 35% a mais de desempenho isso aqui é tudo no sistema de áudio então ele vai ter um sistema de resposta mais rápido com base em relação a biblioteca ACM do Playstation 5 então esse ACV é uma nomenclatura que talvez tenha um tempo de resposta melhor talvez melhore a sua imersão de áudio armazenamento, o Playstation 5 Pro ele vai estar pegando o mesmo sistema do Playstation 5 Slim 1TB e sendo inserido no Playstation 5 Pro tendo o Playstation 5 com 825 de espaço disponível só um detalhe em relação ao armazenamento porque as pessoas esquecem o armazenamento do Playstation 5 Slim de 1TB ele ainda falta computar o sistema operacional então ele cai para uns 850, 860 assim como o Playstation 5 FAT que cai de 825 para 660, 640 enfim não vamos esquecer do sistema operacional por favor e agora por último os módulos gráficos suportados pelo padrão First Party um detalhe aqui é que o Playstation 5 Pro ele vai rodar a 2K 60 quadros com PSSR como mencionei né que é o sistema de upscaling e anti-aliasing para o Playstation 5 Pro só que aqui não ficou muito bem explicado o que eu entendi é que além disso vamos ter o Ray Tracing a 60 quadros o que parece que talvez seja 1080, 60 quadros com esse Ray Tracing 4 vezes maior foi o que eu entendi em comparação ao Playstation 5 nós temos né o nosso queridíssimo modo de desempenho 1080p a 60 quadros e o modo qualidade 1800p a 30 quadros e eu quero saber o seguinte qual é a sua opinião sobre isso? muitos usuários já vim te adiantar não gostaram dessas notícias é um salto muito grande para um console um produto com denominação Pro isso pra mim na minha opinião já se trata talvez de um salto de desempenho de geração no meu ver isso não vai ser o modelo 1014 tem grande chance dele ser denominado como um 3015, 3016 que seria o número de série mas como se trata de um produto novo assim como foi o Playstation Portal ele se enquadra numa seleção de produtos novos talvez ele seja 2014, 2015 isso eu estou falando com base no número de série dele diante de todos esses vazamentos que eu relatei nesse vídeo te convido aqui a você fazer um comentário o que você achou você que me acompanha desde 2020 e que de uma certa forma eu te ajudei a você comprar um Playstation 5 pelo menor valor em lojas oficiais eu te pergunto meu querido inscrito tá chateado? é realmente é um salto muito grande para uma denominação do nome Pro se a gente voltar a geração passada não teve esse salto gigante mas eu acredito que com o desenvolvimento da inteligência artificial ser inserido isso no Playstation 5 Pro é um ponto muito positivo o que pra mim me surpreende muito é esse salto gigante nos teraflops mas eu acredito que para rodar em 2K a 60 quadros utilizando a tecnologia do Playstation X Spectral Super Resolution vai ser de extrema importância a gente ver a gente testar e se de fato quem sabe talvez o Playstation 5 Pro ele vai ser denominado como sim o console de nova geração e não o Playstation 5 que tem sido falado como uma geração de frustração uma geração onde as empresas não conseguiram usufruir do console convido vocês a comentarem a curtirem caso tenham gostado desse vídeo deixa um like e o mais importante se inscreve vejo vocês no próximo vídeo na próxima live o mais importante disso tudo eu te desejo boas compras fui